Bom, eu quero, antes de mais nada, saber em relação ao... Quando é falado sertanejo, o que vocês lembram? Que memória tocam em vocês quando vocês ouvem essa palavra? Uma vez que esse é um gênero musical, né? Que tá muito enraizado na cultura brasileira. Eu, quando me falam sertanejo, lembro a infância. É impressionante. Eu também. Sertanejo é fúmulo da infância. Eu acho que é mais também do que um gênero musical. Acho que hoje em dia a sertanejo é um estilo de vida. Mas é, eu penso, nossa, como você falou, eu lembro da infância. Então eu vou pra infância, tô no sítio do meu tio, tô churrasco, roteio, sei lá. Eu lembro de memórias, mais de 50% da minha infância é... 50, mais de 80% da minha infância é sertanejo, é escutando música. Até, você sabe, domingo à tarde na casa da avó, tá ligado na TV, tá passando alguma culpa. Acho que fiz muito parte dos anos 80, 90, né? Essa nossa infância. E, Gui, agora entrando em Coração de Cowboy, me conte como foi a gênese desse projeto e como foi lidar com esse roteiro, sobre esse drama de identidade, relações familiares e redescoberta. Como foi lidar com esse aspecto, aspecto unido às canções que vão surgindo dentro dessa história? Como que é a dinâmica pra juntar esses dois elementos? Casou, né? Então, primeiro de tudo, eu acho que eu queria escrever uma história humana. Do mesmo jeito que eu gosto de dirigir atores e conversar com eles, eu gosto de escrever personagens reais. Tipo, eu gosto de dar escrita, desenvolver a fala deles, como que tornar um diálogo realista, sabe? Que, às vezes, ninguém fala perfeito igual, sei lá, uma peça de Shakespeare, por exemplo, e não caberia num filme sobre o universo sertanejo. O linguajar é diferente. Então, eu gosto desse desenvolvimento de diálogo mesmo. Eu gosto muito de escrever diálogo. e desenvolvendo a história também. E aí, as músicas, elas meio que ajudam a contar a história. Elas não têm necessariamente a ver com a cena, mas elas têm a ver com o subtexto, tanto da música quanto da cena. Que é o Cowboy do Asfalto, naquela cena que vocês estão conversando. Aquele diálogo eu escrevi pensando naquela música específica, porque ela tem muito a ver comigo, onde eu estava na minha época, quando eu era criança e demais. Então, meio que tem muito de mim no Luca, né? Principalmente essa parte, ele falando das músicas e tudo mais. Mas foi um processo que eu fiz junto com o Lucas Lima, né? Nós fizemos uma lista de canções do Chitão Chororó, que a gente queria incluir no filme e tudo mais. Foi gostoso, mas foi tudo feito paralelamente, sabe? Pra casar mesmo, pra não ter uma música jogada. Que nem a música que dá nome ao título do filme, que é Coração de Cowboy, é uma música do Chitão Chororó, que é uma música mais agitada, mais de bar e tudo mais. Então, eu sabia, eu quero ter uma cena de briga que tem essa música no fundo. Então, foi tudo traçado paralelamente, sabe? E, Thaís, como foi pra você esses aspectos, mas como atriz? Pra você foi, digamos, mais desafiador esses embates dramáticos com esses personagens? Ou esse aspecto musical, dessa necessidade da interpretação musical? É, o ator, ele tem algumas aulas de voz no processo da sua formação, né? Sim. Mas foi só o que eu tive. Então, quando o Gui falou que a minha personagem seria uma cantora, um musicista, uma cantora, eu falei, então vamos ter que correr atrás disso. Mas eu não tive tempo hábil pra correr atrás disso da forma que eu queria. Então, foi o que mais me deixou um frio na barriga foi esse processo da música, assim. Mas que hoje em dia, a gente, existem algumas formas que te ajudam, né? Lucas, a gente foi pro estúdio e a gente conseguiu desenvolver algumas coisas. Mas foi o que mais, a parte mais difícil pra mim foi a parte da música. E em Coração de Cowboy tem esse, um outro aspecto que chamou muita atenção, que o protagonista está passando por esse processo de confusão em relação às próprias identidades, uma vez que ele quer seguir uma carreira artística, mas atrelada às suas raízes. Isso, de certa forma, não está acontecendo, né? Ele meio que está entregue a um populismo. Eu sei que a sua intenção, Gui, não foi exatamente fazer uma crítica ao estado atual da música sertaneja. Mas, para vocês como artistas, como é esse aspecto de se manter nas suas raízes, nas suas crenças, mas ao mesmo tempo, de repente, lidar ali com extensões que nem sempre estão atreladas? Eu acho isso muito difícil eu usar um assunto muito atual, paralelo a esse assunto que trata o filme. A internet, hoje em dia, é você ter aquela coisa orgânica de pegar um celular e dizer assim, gente, a gente está aqui, estou aqui com guia, dando uma reportagem aqui, ó, ensinei resenha, olha só que legal. Até que ponto eu preciso ter essa coisa orgânica, porque hoje em dia, isso aqui é um barato, né? Ah, moçadinha fazendo isso. Mas eu não tenho isso. Então, até que, aonde está esse equilíbrio? Então, eu como atriz que não tenho isso orgânico, preciso encontrar um equilíbrio para entrar nesse mundo, para fazer parte do mundo atual, da internet e tudo mais, sem ferir a minha essência. E acho que é meio que isso, né? O músico, ele, o músico sertanejo, ele pode, como falou na coletiva, ele pode fazer parte desse universo moderno, atual, sem ferir a sua essência, né? Sem deixar de fazer, sem ferir a sua personalidade, sem desfocar o seu caminho. É isso mesmo, não, acho que é isso. Até no cinema, tipo, diretores, não significa que você, ah, você só faz um filme alternativo, não significa que você não pode dirigir um filme da Marvel e ter a sua identidade lá. Muitos fazem isso. Então, eu acho que é meio isso também. Você pode ter a sua identidade para dançar conforme a música, com a sua essência. E para finalizar, me contem sobre dois aspectos. O primeiro é sobre as participações especiais, como foi a abordagem, por exemplo, dos titãs em Chororó, do Lima, né? Para integrar, né? A esse filme. E, Thais, como foi a interação com essas participações especiais, aqueles que você teve a oportunidade de contrassenar. E eu fiquei até os caras de sinais e me chamou muito a atenção os seus agradecimentos especiais. Tem o Silvester Stallone, tem o Sam Sharper. Eu queria saber sobre esses dois aspectos. As participações especiais, eu acho que foram um tempero para o filme, né? Sim, sim. Foi uma delícia, assim. Todos que foram lá participar. Por isso, Manieri. Achei, nossa, foi uma surpresa, uma grata surpresa. Marcos Bellucci, Marcos de Croce, Felipe, Marcos de Limões. Rick. O Rick. É o Rick. Eu acho que foram gratas surpresas que deram todo o tempero para o filme. Sim, sim. Acho que o primeiro convite mesmo foi para o Chitão Chororó. Sim. Porque eles tinham que falar assim, vou fazer isso, né? Se não, mudava completamente o roteiro. E o primeiro filme meu, o primeiro longa e tudo mais, a responsabilidade é grande. Então, eu tive a sorte já de ter um contato com eles prévio. Então, eles conheciam já meu trabalho de clipes, de curtas-metragens, que ganham uns prêmios e tudo mais. Então, eles se sentiam confiantes o suficiente, gostaram da história e toparam participar. A partir do que a gente tem o ok deles, falar com o Rio Negro e o São Limões, ah, testa o Chitão Chororó. Eles falam, beleza. Então, é muito fácil. E o Lucas, eu já tinha trabalhado com o Lucas Lima. Ele fez a trilha de dois curtas-metragens meus. É, na época da faculdade. E aí, então, ele veio junto, ele veste a camisa. A gente conversa muito igual, em termos de cinema. A gente é nerd das mesmas coisas, sabe? É fácil conversar, a gente conhece as mesmas referências e tudo mais. E os agradecimentos do Stallone, porque tem a história. Minha mãe conta que quando eu tinha, sei lá, oito meses de vida, ela queria muito assistir Rock 5, que tinha acabado de sair em VHS. E ela não tinha vista. E ela fala, porque eu, sei lá, eu nunca assistia filme inteiro. Eu era criança, brincava, não sei o que lá. Ela colocou o filme, ela falou que eu virei pra TV e fiquei assistindo Rock 5 até o fim. Sem, sei lá, dos 5, né? Que nem é o melhor da franquia. E pra mim o Stallone é tipo um herói mesmo. E o Sam Shepard, eu gosto muito do texto dele. E ele fala sobre essa vida do homem do interior. E, então, acho que tem muito, eu me inspirei muito nos textos dele pra escrever Coração de Cowboy. Além de ator, ele era um dramaturgo, nossa, acho que é o melhor, um dos meus favoritos. Então, todos esses agradecimentos especiais que estão lá no filme tem um pouco a ver com o que me formaram como pessoa, que me inspiraram a seguir a carreira de cinema mesmo. Não é só porque o cara o Stallone é um herói de ação, significa que ele não tem o crédito dele. Tem sim. E o que eu estou aqui hoje é porque eu me inspirei muito nele, e os filmes e curti. Carlos, muito obrigado pela entrevista e sucesso com o lançamento. Obrigado, hein? Amém. Obrigado. 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 Amém.